Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo e vocês gostam dessas coisas, né? Uma cilindrada alta igual essa 99, rapaziada. Pra quem não sabe, esse motor aqui é um motor de twister e é daquela 99 ali, ó. Toda empoeirada por causa da obra aqui, só que a gente vai lavar antes, a gente vai pro cliente, é lógico, né? Então, veio aqui na 99, faz 4 meses que já tá essa 99 aqui, a gente não conseguiu dar atenção pra ela, porque faltavam algumas peças pra chegar, agora já tá tudo aqui no jeito, então a gente vai dar início à montagem do motor e finalizar. Essa moto tinha uma moto lá de Assis, não, uma moto de Lins, essa moto tinha uma moto lá de Lins, certo? E a gente vai começar a fazer a montagem do motor agora, o neguinho já tá aqui na bala já, ó. Pistão, que tamanho? 90 e todo. 90 e todo? Vamos, amiguinho, quanto é 90 e todo, né? Deixa eu pegar o patinho aqui, aqui. Da hora, né? Da hora, amiguinho. Top demais, né? O bagulho vai dar bom, hein? Vai girar. Vai, gira. Botinha leve. Pera aí, tem um patinho, você pegou? Não, tá aí, tá aí. Segura a batinha de papar dentro, né? Esse patinho daqui, rapaz, vai virar pó. Então, vamos ligar os patinho aqui, patinho zerado. Quebrou patinho, voltou patinho. Então. Vamos ver se é 90 mesmo? Oh, moleque. 89.97 é 90. Tá focando? Os caras estavam reclamando? Tá demorando muito pra focar? A câmera demora aí, ó. É que a gente não sabe mexer na câmera ainda, mano. Agora focou. Aí, ó. 90 é... 90. É isso aí, rapaziada. Então, é um pistão 90 milímetros. Aí tá aqui a camisa, que não fez camisamento ainda. Quem vai fazer a camisa do Cauê? Oi, Cauê. Oi, Cauê. Dá pra você providenciar a balança ali rapidinho. Olha aí a cor do bicho. Ó. Ó, a missãozinha pra você ir amanhã cedo, ó. Estãozinha 90 aqui, ó. Ó lá. Tá tudo com o seu controle. Então, amanhã o Cauê vai encamizar. Retificar, deixar pronto pra nós. Já tá aqui com o pino de dois, né, ó. Já. Neguinho, já prensou o pino de dois, rapaziada? Já tá tirado da biela, ó. A gente usou a mesma biela dele. Não vai trocar a biela. Vamos usar a biela dele da Twister. Certo, ó. Então, tá aqui feito o retrabalho aqui pra não pegar. Esse aqui é o que pega no campo, né? Isso. Que é pino de dois, tá, rapaziada? Foi tirado aqui de baixo também, ó. Já foi tirado aqui de baixo. Da cascarça. O compressor ligou ali, mas tá tudo sob controle. Só aumentar o volume. Aumenta o volume aí. É que se eu gravar com o gravador, rapaziada, só sai a minha voz e a voz dos outros não sai, mano. Então, tá aqui, ó. Passa lambendo. Passa lambendo o sacaota aqui, ó. Quando o motor de Twister quebra, é o primeiro lugar que vem. O primeiro lugar que vem é aqui, ó. A biela desce sem nada. Ó pra onde que ela vai, ó. Ó, ó. Nossa. Já era. Já estrupa a carcar. Quebra quebrando. E o balanceiro? Não, vou montar sem. Só aqui o balanceiro, né? O balanceiro vai ser aqui no Vira. Vai. O balanceiro vai funcionar aqui no Vira. Então, o balanceiro, só no que vem. Então, o câmbio tá aqui montado. É... Só tem quatro marchas, esse câmbio. Só quatro marchas, né? Então, voar. O que vocês estão fazendo aqui? Vai, fecha aí pra aqui. Não parece ser nada, não, né? Bom... Ele atendeu e desligou na cara. Eu fui desligando. A gente vai fechar a parte de baixo. Depois a gente vai vir pra parte de cima aqui. E encamisar ali. E mostrar aqui. Já abrindo as carcaças também. A carcaça tá aberta, ó. Vamos ver pra quantos minutos. Pra quantos minutos abriu o kit. Pra quantos minutos. Ligue aí. Vamos ver pra quantos minutos abriu a carcaça. Vamos ver pra quantos minutos abriu a carcaça. Vamos fechar. A gente tá batendo, tá tudo vindo. O guia? É. Dá trança. Vai conter a camisa então aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, ó. Olha a camisa do trem, rapaziada, ó. 97 a camisa. 97. 97. 97. Tá pra bater aí. Deixa eu bater aqui. Pera aí. Saiu fora aí. Alguém tá aí sim, mano. Vai segurando aí que eu vou fechar na carnava. Só que olha o meu dedo, mano. Pelo amor de Deus, meu dedo. Achei aqui no guia, não é guia. Acho que eu vou no guia aqui, mano. Ai, juntei ela. Tá com o passar de novo. Aqui eu já acertei. Acho que eu tô no guia aí pro lado. Rapaz, eu guiei de um lado. Ela não guia o outro. Não guia o outro. Eu guiei de um lado. Pera da mano. A passar aldite nunca vai vaza. Essa coisa é isso. Porque o bagulho não vaza não. Coitou pro lado de fora. Não coitou pro lado de dentro. Ah, é verdade. Vai. 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 Aqui lá. Eu já acertei. Acertei já? Aham. Só batei aí, Paulo. Aí, ó. Fechou? Deu. Agora deu bom. Agora vai. Aí, pega bem na calculadora aí. Não, pega bem no dedão. Não tem o paranoide aqui? Tem, mas acabou. Agora acabou. Aqui, ó. Tá faltando um técnico de motor, gente. Vixe, tá engancado. Ah, porque esse motor aqui já veio adaptado. Só que nós não sabemos nem como tá essa adaptação aqui, não. Nós só vamos colocar ali no quadrado ali. Tá, tem um vídeo, né, dela. Tem. Não é, pô. Essa moto aí? Não, não. Tem uma foto. Tem uma foto dela com o motor já nela. Ah, é? O cara, o cliente que tinha foto? Não, ela tirou aqui, ó. Tem. Tem sim. Me dá no Instagram. Mas fala Instagram não? Parabéns sem motor, né? Parabéns sem motor aqui. É, mas nós já colocamos, né? Ah, já adaptou os que precisaram adaptar. É, faltava só uns ajustinhos, né? Uns 4 milímetros, mais ou menos. Então vai. Vamos botando a aviá com as fotos que tá abrindo aqui. Oi, gente. É, mano. Pô, não gastou só pela boca agora, mano. Olha isso. Esse que tem que abrir. Mano, eu falei, nossa, isso é o momentário daqui, mano. Caiu no dedômetro? Não. Mano, mano. Olha só. No dedômetro. O dedômetro faz o quê, Henrique? Mas o seu cantinho ainda tá quase, né, neguinho. Olha o paredão já. A bala. A bala. Tá quase, hein? Vamos medir aqui, ó. Aqui eu vou medir aqui e vou tirar o paredão pra vocês verem, ó. Deixa eu ver se tá tudo certo. Olha pra quanto tá aberta a carcaça. Carnaça. 98 e meio, mano. Tá aberta. 98 e meio, rapaziada. É. Olha lá. E ali é 97. Vamos ver se... Não, vai entrar por causa da junta. Então eu bato essa junta pra roubar. Ah, o pai é grande, hein? É, a junta tá por aí. Não, depois, depois não é vez aí. É... Não, mas eu medir aqui que tem 97. Eu gastei 98 e meio, filho. Ixi. Entra feito uma luva. Ó. Entra feito uma luva. Então, tá aqui. O parafuso do meio aqui já era. Nunca mais vai ver ele na vida. Nem da frente, nem de trás, filho. Isso. É... O que mais que eu vou mostrar aqui pra vocês? Ah, cilindrada. Vamos pegar o rodador aqui que é maior. Mais suja aqui. Cilindrada, vai. 90 vezes... 90 vezes... É... 59 e meio mais 4. Então, 63 e meio. Mais 63.5... É 63.5 mesmo, né? 59 e meio mais 641.5 vezes 3.14, 16, dividido por 397.5 mil. Tá com a dor da faiana. Tá pifando. Tá pifando. 641 a cilindrada. Tá pifando, tá pifando, tá pifando, tá pifando. 90 vezes 90 vezes... 90 vezes... É... 63.5... É, ele tá zerando porque... Vezes 3.14, 16, dividido por 4 mil. Não tá dano, mano. O que tá acontecendo aqui? Pega o celular aí, ó. É melhor. Nossa, a coladeira não tá dando pra calcular a laguna, não. Não, vai de novo. Vai, só pra lá. Pera aí. Na hora que você apertar o... Vezes 3.14, tem que apertar igual. Tem que apertar igual. Tem que apertar igual. Ah, a coladora não suporta, é isso aí? Antes de... Antes de dividir por 4 mil, você tem que apertar igual. Tem que completar a calculadora aqui que eu já vou... Rapaz... Homem... Me compra... Homem do céu. Quanto é o curso? 63... 63.5. 5. Vamos... Vamos fazer o bolão, quem que vai acertar? Não, vai fazer a calculadora aqui, ó. 90 vezes 90 vezes 63.5 vezes 3.14, 16, dividido por... Tá travado, ó, o infeliz, ó. Por 4 mil, vai dar. Certinho, neguinho? 43,97? Vamos aumentar pra vocês, ó. Rapaz, não dá pra ver nada aí, ó. Vocês tão vendo? Não? Por causa da tela. É, a tela fica branca, não dá. Escurece, neguinho, a tela. Aí, ó. Aí... Ah, agora sim. Esperta aí. Toma, mano. Que cara, velho. Como que deu, vai? 403. 403,97. Aí, tá 404. 404. É o negócio de arredondar. É 404, moleque. 404. Eita puta, jogou tudo, mano. 404. 404. Cara, velho. Nossa, eu não quero... Vou cortar, não, viu? Vou cortar, não. Vou cortar, não. Vou cortar, não. Eu não quis entrar ao vivo. Rapaziada, então... É... A parte do vaso tá fechada. Amanhã o Cauê vai agilizar pra nós aqui o encamizamento. A retífica. E... E depois, o próximo vídeo, a gente já vai mostrar já, jogando na quadra. O próximo vídeo já funcionando, já, né? Jogando na quadra. Jogando na quadra. Vai pegar o motorzinho e fazer assim na quadra. Beleza. Então, o próximo vídeo, nós vamos botar pra roubar. É. 99, 404 cilingradas, rapaziada, beleza? Então, é nóis. Até o próximo vídeo e... Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho